Olá, meus queridos, sejam bem-vindos e vamos à receita. Hoje vamos aprender a fazer uma conserva de ovinho de codorna, mas você pode utilizar o ovo de galinha também. A receita é bem simples, porém tem alguns detalhes que são muito importantes para você fazer uma boa conserva e que seja também de qualidade. Então fica comigo até o final que eu vou te dar várias dicas. O primeiro passo será colocar os ovos para cozinhar. Quando a água estiver assim, quase iniciando fervura, adicione os ovos, cuidadosamente. E agora nós vamos deixar os ovinhos cozinhando por 10 minutos. Tem que cozinhar bem, porque lembrando que ele vai ficar em conserva, então não pode ficar com a gema mole. Enquanto os ovos cozinham, nós vamos fazer a esterilização dos vidros. Coloque água para ferver em uma panela funda, como essa daqui. Nós vamos colocar no fundo dessa panela um pano de prato. E nós vamos colocar os vidros aqui dentro para esterilizar. É muito importante esterilizar o vidro, ainda mais porque nós estamos mexendo com ovos. E ovos é um produto bem perecível. Então com cuidado coloque os vidros aqui dentro. Olha só, agora eu vou deixar os vidros aqui esterilizando completamente cobertos por água por 15 minutos. Depois de 15 minutos que estiver fervendo os vidros, apague o fogo. E aqui, olha só, eu tenho uma tábua e eu vou colocar um guardanapo por cima. Não pode colocar o vidro direto sobre a pedra, sobre uma superfície muito fria, porque senão vai dar o choque térmico e vai trincar o vidro, tá? Eu vou colocar esse vidro aqui em cima para que ele esfrie. Depois de 10 minutos que os ovos cozinharem, nós vamos retirar e colocar dentro de uma bacia com água fria ou gelada. Agora deixe os ovinhos aqui para eles esfriarem e podemos descascar. Agora nós vamos fazer a salmoura. Para isso, eu vou adicionar aqui uma xícara e meia de vinagre. Eu estou utilizando vinagre de maçã, mas você pode utilizar qual você achar melhor. Uma xícara e meia de água. A medida é de um para um. A mesma quantidade que você colocar de vinagre, você vai colocar de água. Meia xícara de açúcar. E uma colher de sopa de sal. Agora então eu vou deixar aqui em fogo médio, até esse açúcar derreter completamente. Se você desejar, pode adicionar meia colher de chá de pimenta do reino. Eu vou deixar aqui em torno de 4 minutos, até dissolver completamente esse açúcar e começar a borbulhar. Quando iniciar fervura e o açúcar estiver derretido completamente, pode apagar o fogo. Agora vamos para a parte trabalhosa da receita, que é descascar os ovinhos. E aqui estão, já descasquei. Alguns infelizmente não sobreviveram ao processo. Inclusive já faz alguns a mais. Pelo menos eu, quando vou descascar, sempre acabo estragando algum ovinho. Eu tenho aqui 2 dentes de alho e uma cebola média. Se quiser, pode utilizar apenas metade. E eu vou picá-los. Bem, aqui está. Olha só. Depois de montar os ovinhos, deixe um espaço aqui em cima, tá vendo? Para que o vinagre que nós vamos adicionar cubra todos os ovos, tá? Ele não pode ficar em contato com o ar. E agora, aquela mistura que nós fizemos de vinagre e açúcar ainda quente, nós vamos adicionar aqui dentro. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu queria te pedir para você já se inscrever. E também não esqueça de clicar no sininho que tem logo aqui embaixo, depois que você se inscrever. Assim você vai ser avisado, avisada sempre que eu postar uma receita nova. E aproveita e já me fala também aqui o estado e a cidade de onde você está me assistindo. Cobri todos os ovinhos, mas não preencha até a borda. Porque tem que sobrar um espacinho só para não transbordar depois, tá? Para não vazar depois. E uma coisa importante, você não vai apertar ao máximo essa tampinha, tá? Você vai fechar até que você sinta que ela está presa, tá ok? Nós ainda vamos para mais um processo. Coloque os vidros na panela novamente com água morna e cubra completamente os vidros. E agora, eu vou deixar eles aqui em água fervente, fogo médio, por 15 minutos. Depois de 15 minutos, aqui na água fervente, eu vou apagar o fogo. Agora eu vou retirar. Eu tenho essa pinça para me ajudar a retirar o vidro daqui. Agora, se você não tiver um utensílio assim, que segure o vidro com firmeza, eu sugiro você deixar a água ficar bem morna para que você retire sem se queimar, tá? Novamente, eu vou colocar aqui sobre um pano e uma tábua embaixo. Não coloque sobre uma superfície fria, sobre a pia, porque pode acontecer do vidro estourar. Olha só, ainda está quente. Então, eu vou deixar em temperatura ambiente até que esfrie completamente antes de levar na geladeira. Por que nós deixamos em água fervente durante 15 minutos? Para fazer uma boa esterilização de todo o vidro, porque ovo é um alimento bem delicado e a gente não quer que ninguém fique doente. E o segundo motivo é para vedar, porque quando deixa na água, ele faz um vácuo. Isso vai vedar muito bem, fechar muito bem e garantir uma conservação, uma qualidade do seu produto maior. Depois que estiver completamente frio, eu levo para a geladeira. Você já pode consumir no dia seguinte, mas eu recomendo esperar de 5 a 7 dias para que você consuma, para que os ovos fiquem com o sabor da conserva. Se você não abrir, ele pode ficar assim armazenado na geladeira por até 3 meses. É isso, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já curte aqui, deixe o seu joinha, porque é muito importante para mim. Um abraço, fiquem com Deus!